Fala galera do YouTube, beleza? Testezinho pra vocês aqui no Resident Evil 3 Remake No 16int com EX470 Dá pra vocês as configurações Full HD E os gráficos estão naquele recomendável Que é entre médio e alto Rapazes, a gente está pegando aí 103 FPS A nossa 470 está ali, 100% de uso Nesse jogo aqui ele leva muito bem a 470 Vamos lá, vamos combinar aqui Não Beleza E aí rapaziada Estou dando muito bem Esse jogo aqui tira bastante É... Aproveito do clock alto Acho que morreu, né? É... É... O nosso 1% low está em... 78... Está bem bacana Meu Deus, que ruim de mira É... 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 470 está ali, ó... 99% de uso o tempo todo Né... Né... Você rodar com esse tanto de FPS Sai gordo da frente Aí... Lisinho, lisinho o jogo É... 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 Á... É... 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 Para de sambar a cabeça Então tá aí rapaziada, não tem nem muito o que mostrar né, a gente sabe que esse rádio aqui leva tranquilo Resident Evil 3 Mas a galera fica curiosa como vai rodar né E tá aí, um jogo muito bom, muito bacana Dá para se divertir bastante Beleza, não esquiva não Que isso cara, como que não pegou o tiro? Que saco Você vai ver, ultem matar Isso, vai matar muito errando tiras Tchau Rapaziada, então é isso Um forte abraço E até o próximo teste Fui